Olha quem vem lá e chegou para ficar Com a sua aura azul ele é de impressionar Segura a emoção é melhor se preparar O seu nome é Cadu e ele vai arrasar Diferente de tudo que você já viu Se olhar pro lado ele já sumiu Onde é que tá? Onde foi parar? Seja preparado ele vai te trollar Senhoras e senhores com sua licença Eu gostaria de fazer um comunicado importante Ei sua sensação, por isso aqui estou Prepara seu coração, o meu boneco chegou Ei sua sensação, por isso aqui estou Prepara o seu coração, o meu boneco chegou O meu terno se destaca, onde eu chego sou bem visto Meu chapéu é minha marca, sou um sigma sinistro Cheguei para a turma com uma nova identidade Meu jeito de escolado fez de mim celebridade Sendo sigma eu trouxe uma certa qualidade Agora o meu boneco levou a te felicidade Andando em todo o país na pura tranquilidade Vai me encontrar no site nas ruas da sua cidade Olha, chegou, cadu, estourou Onde encontrar? Nas ruas ou no site, em todo lugar O boneco educador vai te impressionar Tem sua sensação, por isso aqui estou Prepara o seu coração, o meu boneco chegou Tem sua sensação, por isso aqui estou Prepara o seu coração, o meu boneco chegou Olha, chegou, cadu, estourou Seguei uma celebridade com a sua aura azul Seu estilo se destaca no boneco do cadu Gato, estourou Ah, 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 ah